Olá, turma. Hoje já foram duas lives e agora é um vídeo gravado de agradecimento. Agradecimento mesmo a todo o apoio que eu estou recebendo no dia de hoje. Eu acho que o pessoal ficou meio decepcionado que não resolveu a eleição americana, então estava precisando de algum tema, alguma polêmica qualquer para brigar e tudo mais. E eu fui para os trending topics do Twitter. Então eu sou o assunto, acho que, mais debatido depois da eleição americana. Fui alvo de cancelamento da patota dos chacais, hienas e vadias e recebi muito apoio, mas muito apoio mesmo. Eu já fiz um vídeo explicando, uma live, e fiz o meu meia-culpa de reconhecer, não de forma alguma aceitar a premissa deles. Chegaram a me acusar de apologia, de estupro e isso aí merece o processo que vão receber. Mas de eu ter escrito ou gravado um trecho, falado um trecho ambíguo, onde eu usei a palavra se minha filha voltasse dizendo que foi abusada, só que ficou claro para quem viu qual era o contexto, que haveria um consentimento da parte dela. Então isso já foi esclarecido. E após esse esclarecimento, mais gente ainda falou, pô, escutei tua live. Aí ficou realmente claríssimo, transparente, sem sombra de dúvidas do que você estava falando. Só que tem muita gente que não quer saber, tá nesse papel de atacar, e querem atacar não por causa do estupro, não sei o que, eu sou um defensor de estupro, um verme, o pior ser humano do mundo, não, eles não acreditam nisso. É porque eu sou um cara de direita, e que incomodo. É só por isso, o cancelamento vem por isso. Mas eu queria aqui gravar esse vídeo, isso tudo já foi dito, eu queria gravar esse vídeo de agradecimento mesmo, tá? Inclusive porque a live que eu fiz, eu fiz sozinho, sem a ajuda da minha esposa, que normalmente ajuda para marcar os comentários e tudo, e as doações, né? Então foi muita gente, muita gente ajudando. Aliás, eu já estou com dezenas de patronos novos, no www.rodrigoconstantino.com, dezenas de patronos novos, tá? Então eu sou muito grato a isso, porque é isso que me dá também a independência para eu peitar, né? E para eu falar as coisas, e se for demitido, dane-se, né? Dane-se. Quem perde é o veículo que não teve corrones para aguentar a pressão. Eu entendo, não vou julgar tanto, não, é uma decisão difícil. Os chacais e as hienas são coordenados, são orquestrados, ameaçam anunciante. É a tática que eles fizeram nos Estados Unidos. Então nós estamos vivendo numa época de distopia, né? De patrulha e quase totalitarismo, onde se você não ajoelha no mírio do politicamente correto, você vai ser cancelado de alguma forma. Dentro desse universo da patota do selo azul, né? Que já diz tudo, porque é a patota que entrou para o clubinho, né? Então eu queria agradecer. Cláudio Madureira, vamos citar os nomes, né? O Cláudio Madureira, o Júnior Ardengue, parabéns pela coragem, né? Onde iremos chegar? Estou preocupado com a inércia da direita, e é isso, né? O silêncio dos bons é que me preocupa, mas hoje tem muita gente se manifestando. Aliás, o telefone não parou, e eu sei que tem gente que é figura pública e que não pode se manifestar em público, mas mandou solidariedade, eu entendo também. Ninguém precisa ser mártir, ninguém precisa ir para o sacrifício para me ajudar ou para demonstrar que está do meu lado. Não é assim que a gente vai vencer a guerra, é com inteligência. Então eu agradeço todo o apoio. Foram dezenas e dezenas de mensagens de WhatsApp, de ligação e de apoio. O Jânio Modesto Oliveira, o Fernando Lyon, Força Constantino, espero que caia para cima. Já está acontecendo, já está acontecendo. Inclusive já estou conversando com alguns também, além do meu canal independente, que vai bombar mais ainda de cinco às seis. Repito, essa é a ideia. Mais ligação aqui, calma que agora não posso atender. Agora não posso atender. O Jorge Moussa Demes, muito obrigado pelo apoio. Força, Rodrigo. A Mariana Menezes Tescaro. O Ricardo Marinho, o Rodrigo agora que já está feito, não volta atrás, não pede pedágio para eles. Ricardo, você pode estar certo disso. Estou aqui fazendo exatamente isso. Jamais eu vou aceitar a premissa, jamais eu vou me ajoelhar e pedir desculpas por algo que eu não fiz. Pelo contrário, eu vou reagir com subida de tom e processo na justiça. Obrigado ao Álvaro Moraes também. Acabei de ter uma conversa com a minha mulher sobre situação. E depois alega que foi obrigado a ceder. Se comentasse isso, dessa forma talvez fosse execrado. Pois é. De novo, eu acho que foi uma faísca, uma fagulha, num paiol de pólvora por causa do momento e da comoção geral desse caso, que não era o caso que eu estava falando. Aliás, isso é outra coisa que se eu tiver que fazer alguma meia culpa é isso. Teve muita gente que não entendeu que eu não estava falando do caso da moça. Tem gente questionando o caso, mas isso é outra história. Mas eu sequer estava falando do caso. Eu deixei isso claro no vídeo e na mensagem que eu escrevi. Mas enfim, as pessoas não querem ler, não querem ouvir. Querem demonizar, rotular, atacar. Obrigado ao Márcio Tassino também, tá? Obrigado pelo André, André B. O Cláudio Vaz, toda ajuda é muito bem-vinda. O Denis Cunha. E olha, é muita gente. Eu não estou lendo nem todos, eu peço desculpa. Eu vou ter que ser injusto com alguns, mas é porque é muita gente. A Nilma Sarmento, o Percy Richard Taborga, Força Rodrigo, Grande Patriota, obrigado, Percy. O Rogério Souza. A Vivi Normanha, estou com você hoje e sempre. Você é gigante. Obrigada, Vivi. Muito obrigado. O Eduardo Gil, o Rodrigo Oliveira, o Luiz Copte, o Fernando Júnior. É muita gente, é muita gente. Gente do mundo inteiro, né? Temos aqui a moeda da Dinamarca, se eu não me engano, acho que é isso. Lu Tormi, muito obrigado. O que mais? A Maris Angela Costa, muito obrigado pelo apoio. Denis Silva, Vitor Hugo Cabral Ortiz, são pessoas que não têm medo de ir na live ali, inclusive mostrar o nome, o sobrenome, e dar o apoio, e dar o apoio também para essa independência. Agradeço muito mesmo. Érica Amorim, já está com um triplo de audiência deles, boa consta. Olha, Yuri da Silva, Vilas Boas. Yuri, você tem feito ajudas sempre, cara, e essa ajuda aqui eu vou até falar. Peço desculpas pela indiscrição, mas é 500 reais. Olha, se eu fosse do MBL, iam suspeitar de pimba, né, Yuri? Muito obrigado, Yuri. Putz grila, cara, isso é que é apoio. Fernanda Aires, e eu sei que cada um também contribui com o que pode, né, e isso é do jogo e é normal, sem qualquer tipo de distinção, mas é porque realmente eu estou vendo agora e fiquei assustado, porque eu não tive nem oportunidade de ver na hora. Leonardo Pessoa, Leão Pimentel, Camila Rocha Lima, Valdir Arruda, acho que Carneiro, Maiara Carvalho Ximenes, muito obrigado, estou com você desde 2014, não abro. Quem me acompanha desde 2014 sabe quem eu sou, passou por muitas fases e sabe quem eu sou e sabe que o meu maior ativo é essa honestidade, essa integridade e esse papo reto. sem firulas e sem querer agradar patota, sem ceder a patrulha, que é inclusive o meu slogan. Wesley Pazian, olha, Luciana Carvalho, muito obrigado, pelo belo apoio também, Fábio Marquezelli, muito obrigado, Rogério Escudeiro, sua live está dando mais que aquela M de programa, eu não vou ser indelicado com o meu ex-patrão, Alberto Cavalcante, olha, muita gente, Fabiana Faria, eu vou cansar vocês com nomes, DMF, mantenha sua fé e coerência, Constantino, essa esquerda vai perder, e eu acho que só escreve isso Danilo Mitri, quem tem alguma fé mesmo, porque a luta é em glória, e é árdua, e é injusta, e é desigual, eles adoram bancar a vítima, adoram falar em nome dos pobres, das minorias, mas quem tem a máquina são eles, a gente sabe disso, quem tem a máquina são eles, nós contamos com a verdade, coragem, e a maioria silenciosa, é isso, o jogo é esse, Aline Clare, muito obrigado pelo apoio, Joana de Melo, Ronaldo Mariano, olha gente, é muito apoio, Lucas Cardoso, se preparem para a onda de censura e perseguição que está vindo ainda, mais que os democratas se vencerem, é isso mesmo, Juliana, muito obrigado, Força Constantino, olha cara, é muita gente, muita gente, Agropecuária, ACGC, muito obrigado, muito obrigado, turma da Agropecuária, Marisângela Costa, de novo, olha só cara, eu fico emocionado gente, eu quero dizer para vocês o seguinte, tudo isso é muito importante, mas eu me acalmei, um pouco mais hoje, quando eu consegui acalmar minha filha, o bicho pega, quando eu converso, com a minha filha e vejo ela chorando, e vejo ela angustiada, com um bando de amiguinha lacradora, que cede a patrulha, que já é esquerdinha, encontrando um pretexto para atacar o pai, e ela querendo me defender, sabendo quem eu sou, sabendo que isso foi tudo tirado do contexto, que eu ia ser o primeiro a avançar sobre qualquer um que ousasse encostar num fio de cabelo dela, e ela tendo que passar por isso, então quando eu consegui acalmar minha filha, com a ajuda do meu pai, da família, e ela falou, pai, te amo, gravei um vídeo, entendo, e eu falei, olha, você não tem obrigação de ter a minha casca grossa, eu tenho 44 anos de idade, eu estou nisso, eu sou figura pública, eu estou na chuva para me molhar, ela não tem obrigação de ter, de ser cascuda desse jeito, ainda mais numa geração que está submetida a isso, rede social, e tudo mais, então ela não tem obrigação, mas ela é madura para caralho, é madura para caralho, é foda, e eu tiro o meu chapéu, agradeço quem passou por isso também, envolvendo o filho, e me mandou mensagem, uma mensagem carinhosa, o Alan dos Santos também, do Terça Livre, vamos ver se eu combino, o Olavo de Carvalho do jeito dele, é o jeito do véio, mas saiu em minha defesa, eu tinha também esses dias, saído em defesa dele por conta do Sleeping Giants, que está envolvido nessa história, aliás, uma colega demonstrou solidariedade, vai sentir saudade, segundo ela, mas, enfim, é da patota, e, cadê a denúncia do que esse pessoal faz nas redes, porque foi um movimento coordenado, orquestrado, liderado por Vera Magalhães, por Sleeping Giants, e companhia, então cadê, mas a minha filha está bem, e isso que importa para mim, o resto, dane-se, Marcos Póvoa, muito obrigado, Sofie, Paulo Hayashida, Marcelo Kabat, Kabá, Davi Asher, valeu Davi, grande Davi, perdi no pôquer para mim, de vez em quando, quando for para o West, eu vou jogar pôquer, é isso aí, venha, pode ficar aqui em casa, Davi, tem um quarto sobrando, pode ficar aqui em casa, VBP, Roger Escudeiro de novo, Daniele Padilha, vocês estão percebendo, olha, eu estou pulando alguns, gente, eu estou pulando, Andréa Maiorano, cara, é muita gente, eu vou ter que parar, Naila Fonseca, Pauline, olha, é muita gente, cara, muito obrigado pelo apoio de todos vocês, muito obrigado pelas palavras de apoio, pelas palavras de incentivo, pelas palavras de carinho, tá, muito obrigado a todos também que me procuraram, por WhatsApp, que tem meu número, né, pelas novas adesões, de patronos, eu vou continuar, eu vou continuar graças a, meu senso de justiça, minha causa, graças a vocês, graças a minha filha, e ao meu filho, moleque, coitado de, três anos, que chegou com outra pauta, eu só quis dar um abraço nele, e ele chegou com outra pauta, é, papai, Halloween acabou, Halloween acabou, vamos começar o Natal, decorar o Natal, depois, papai, fiz cocô, fiz cocô, tá, tá alheio a tudo isso, né, e a gente tem que prepará-los, para esse mundo doente, para esse mundo podre, tosco, o mundo não é assim, mas uma patota, uma minoria, barulhenta, transforma, a parte visível nisso, e estão influenciando muita gente, estão influenciando muito idiota útil, muita gente apressada, né, e nós precisamos ficar atentos a isso, porque nós precisamos, subir nossa voz, reagir, né, transmitir valores, a verdade, porque senão, essa patota vai transformar, nossa realidade, nosso mundo, numa distopia totalitária, eles estão conseguindo, eles estão conseguindo, então, nós não podemos aceitar, e eu olho para minha filha, eu olho para o meu filho, moleque, imaginando as coisas que ele vai passar, né, e nós temos que lutar, nós temos que lutar, e muito, e vocês todos, que estão dando essa, essa força, nesse momento, esse apoio fundamental, né, da forma que cada um pode, da forma que cada um pode, alguns com palavras, outros com manifestações públicas, né, outros com, com grana, para independência, para poder peitar, qualquer veículo que, de alguma forma, não suportar o calor, ou tentar me enquadrar, de uma forma, que eu não vou aceitar, não vou, eu agradeço muito a vocês, a cada um de vocês, tá, peço desculpas, aqueles que ajudaram, ligaram, mandaram mensagens, e eu não pude citar, né, mas, mas eu queria, vocês sabem, vocês sabem que eu, que eu estou, tocado por cada mensagem, de verdade, tá, e a gente segue firme, e juntos, o Edmund Burke dizia, né, que, o que são esses insetos, secos, barulhentos, efêmeros, saltitantes, eles fazem um barulho, ensurdecedor, mas a maioria está ali, na calma, né, ruminando no seu pasto, eles formam a maioria, né, do campo, então nós não vamos aceitar, essa patota, de veretes, nos calar, muito obrigado a todos vocês, e até a próxima.